Fernanda tem uma coleção de medalhas do atletismo. Ela já foi muito boa em arremesso de peso, chegou a competir em outros estados, poderia ter ido longe no esporte, não fosse uma hernia abdominal. Há cerca de um ano e meio atrás, a jovem foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas o problema voltou. Ela começou a passar muito mal, ela deu entrada no Leblon e ali foi feito o raio-x depois que foi encaminhado para o regional, sendo que o médico falou que se tivesse emergência, que era para ir direto. Então demorou para poder fazer esse socorro, ainda ficou dois dias no pronto-socorro para depois fazer a cirurgia. Aí depois da cirurgia, ela pegou a pneumonia hospitalar, infecção, aí ela começou a tossir muito e rompeu do lábio. Aí abriu outra hernia, que fala, hernia recisiva. E aí deu entrada na defensoria novamente para poder adquirir o material do grampeador, da tela, para que ela pudesse fazer uma cirurgia por vídeo. O médico que atendeu Fernanda no hospital regional orientou Rosana a tentar outro tipo de procedimento, menos invasivo, que daria um melhor resultado. No entanto, ela teve que entrar na justiça para conseguir os materiais necessários. Dei entrada na defensoria, levou dez meses, e aí eu consegui o material, só que não marca uma cirurgia. O médico já está ciente. Já faz mais de vinte dias que o valor de seis mil reais foi depositado na conta do fornecedor, que espera uma ligação do hospital para fazer a entrega do material. O médico falou assim, eu só posso operar tendo material, porque é o material que ele solicitou. E aí eu liguei para a empresa, a empresa que fornece. A empresa falou assim, eu só posso levar o material com a marcação do dia da cirurgia. Aí eu procurei o responsável no regional, procurei o Mário e falei para ele que já tem o material. O médico já está ciente, a empresa já está ciente. Aí ele fala assim, mas ela tem que levar para o centro cirúrgico. Aí chega a moça e fala assim que primeiro ele tem que marcar. Então eu não sei quem que está impedindo essa cirurgia da Fernanda. Enquanto isso, Fernanda vive à base de remédios e não pode fazer o que mais gosta, que é praticar esporte. De uma hora para a outra ela pode passar muito mal e eu dar entrada de emergência e aí vai perder todo o material. E é uma coisa que só falta marcar a cirurgia. Separar a sala, o horário, o médico já está à disposição e o material já está disponível.